A gente tem dois futuros que a gente vai ver hoje. O primeiro é o future post, exatamente. O futuro é agora. Então, o future post é um futuro imediato. É o que vai acontecer imediatamente após o momento que eu estou falando. Então, o que seria o future post? Em português é quando eu falo assim, eu vou comer, eu vou aprender, eu vou falar, eu vou alguma coisa, que seria, portanto, o verbo ir mais um verbo no infinitivo. E isso mostra que aquilo que eu estou planejando para o meu futuro vai, de fato, acontecer. Eu espero que vocês também estejam empenhados aí com a língua francesa e com os projetos pessoais de vocês com esse futuro, que é o futuro que, com certeza, vai acontecer no momento imediato. Porque se o futuro é agora, se a gente deixar o futuro para o futuro, é um futuro que nunca chega. Mas se o futuro é agora, é agora que vocês precisam agir. Então, se vocês me falarem no futuro, eu prefiro que vocês usem esse aqui, nesse sentido. Como ele funciona? Em francês, ele é exatamente igual ao português. Então, eu vou pôr um sujeito, eu vou pôr aqui em francês, tá bom, gente? Para vocês anotarem no caderno de vocês, isso tudo em francês. Então, a gente vai sempre ter um um sujeito, um sujeito. Aí, depois do sujeito, a gente vai ter um verbo, que é o verbo aller. O verbo aller, ele tem uma importância muito grande na língua francesa, que a gente chama ele de semi-auxiliaire. O que seria semi-auxiliaire? É um verbo semi-auxiliar, no sentido que ele ajuda a compor outros tempos verbais. No caso, aqui a gente está vendo, ele ajuda a compor o futuro. Então, eu uso o verbo aller, e aí eu vou pôr entre parênteses, porque é no presente, o présent, tá? Eu vou usar esse verbo conjugado no presente. A gente já fez uma aula sobre isso, e eu já vou fazer uma revisão aqui, mas é fundamental que vocês dominarem esse verbo aqui no presente. Então, sujeito, verbo aller no presente, e depois eu faço o quê? O verbo que eu quero conjugar à l'infinitif. Então, verbo à l'infinitif. Infinitif. 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 Peraí, infinitif, agora sim. Infinitif. Então, vamos lá, vamos ver alguns exemplos? Eu poderia dizer, je vais apprendre le français. Je vais apprendre le français. Que seria, eu vou aprender. Aprender francês. Eu vou aprender francês. Quem aqui se identifica com essa frase, manda aqui a frase escrita nos comentários, para eu saber se essa frase está ressoando aí para você. Eu mando em francês. Je vais apprendre le français. Aqui eu coloquei a tradução para vocês, e agora eu vou colocar a pronúncia, para vocês poderem repetir comigo. Então, seria je, sendo que esse E é o E francês, que é aquele E bem fechado, que se aproxima à letra O, né? Je, je, je. Tem que fazer um começo de biquinho aí. Je vais. Eu vou falar assim, ó. Porque aí, a gente sabe que tem um som de E em francês. Deixa eu pôr aqui uma cor. O S, no final da palavra, não pronuncio. Então, fica je vais, je vais. Depois, a... Aprendre... Le... Fran... Cé. Gente, eu tô escrevendo aqui tudo errado, tá? No sentido de que eu tô escrevendo de um jeito, só pra vocês lembrarem como é a pronúncia disso. Não é pra vocês escreverem assim, é claro. Então, olha só, je vais apprendre. O que acontece? Tá vendo que esse E aqui no final, eu também não pronuncio ele, assim como S aqui no final. Então, E e S, a gente já viu aqui nessa frase que eu não vou falar ao final das palavras e das letras. Das palavras e das frases. Se você tá assistindo pelo Instagram e quer ver o que eu tô escrevendo, passa pro YouTube. A ver que eles A no YouTube, você vai cair aqui na minha aula no YouTube. Je vais apprendre o francês. Já tô vendo uma galera mandando aqui. Não esqueçam de quando vocês escrevem. Vocês precisam colocar o S. Je vais apprendre o francês. E esse R aqui grande, eu tô... Deixa eu fazer uma coisa que eu acho que vai simplificar. Tá vendo que aqui, ó, sempre que aparece A, I, eu tô pondo esse verde. E aí, eu coloquei embaixo, como é que eu pronuncio? Eu pronuncio aberto. É, é, é. Então, eu vou falar, je vais apprendre, aprendre. Tá vendo que eu termino? Eu vou sublinhar, porque esse R é bem importante. Aprendre, aprendre. É uma palavra que muita gente tem dificuldade. Então, se você tá com dificuldade, manda aí a hashtag dificuldade pra eu poder te ajudar. Como faz esse R em francês? Aprendre, aprendre. Tá? Je vais apprendre o francês. Vocês estão bombardeando aqui de je vais apprendre o francês. Fico extremamente feliz. E vamos embora, vamos continuar. Então, a gente viu aqui nessa estrutura exatamente o que a gente viu aqui em cima. Je é o sujeito, eu. Vé é o verbo aller, conjugado para a primeira pessoa. Aprendre, atendre, é aprender, né, no infinitivo. Em francês, tá cheio de R e precisa fazer esses R's aqui no meio da garganta. Le é o. Porque em francês eu vou falar, é como se eu dissesse o idioma francês. E aí, aqui em francês, tá? Je vais apprendre o francês. Então, deixa eu aumentar aqui o... Já lembrei que vocês vão me pedir isso daqui a pouquinho. Então, maravilha. A gente tem aqui, je vais apprendre o francês. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Prontinho. Imagina que tenha melhorado. Então, pará. Então, aqui a gente tem a nossa primeira frase. No. Se eu te oposto, né? Anota aí no caderno, feature push, essa escritura aqui. Agora, eu vou rememorar para vocês como era o verbo aller no presente. Porque vocês viram. Ah, a pomba. Já estou vendo que tem gente me mandando hashtag dificuldade. Kate Freitas. Dá uma arranhadinha na garganta, aqui no meio da garganta. Tá? Pensa assim. Se você fizer a letra K, você vai sentir mexer aqui no meio da garganta. É esse lugar que vocês têm que fazer, dar uma arranhadinha. Tanto K quanto G. G, 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 ou K. Aí vocês vão sentir bem o lugar que você tem que dar uma arranhadinha para fazer o R do francês. R, 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 R. Tá? Porque imagina que você está com um espinho de peixe aí, preso nesse lugar. E com certeza você vai começar a se aproximar desse som. Se você não fizer ele perfeito hoje, não se preocupe. Porque é um treino, uma musculatura que você não está acostumado. Não é que nem as promessas de ano novo, gente. Ó, se liga. Você que fez promessa de ano novo de vida saudável. Que vai voltar a fazer esporte esse ano. Se você pegar hoje e correr uma maratona depois de nunca ter corrido no ano passado, nem ano retrasado, etc. Mas hoje você falar, vou fazer todo esporte no mundo. O que vai acontecer é que você vai ficar muito machucado e amanhã você não vai fazer nada. Com o francês é a mesma coisa. Se você se esmarque, você vai fazer esse R hoje mesmo. Os riscos são que você se machute, que você acabe desistindo. E esse não é o nosso objetivo. A gente está aqui no dia 1º de janeiro para fazer desse um ano diferente. E a gente só vai fazer desse um ano diferente se vocês tiverem consistência, tá? Não adianta fazer maratona no primeiro dia. Não adianta fazer isso. É consistência. A Paula Gurgel, que o diga. Porque a Paula é minha aluna e está aqui todos os dias. E vocês não têm ideia do quanto a Paula fez de progresso. A Paula era como um monte de gente que me acompanha aqui sempre. Ela mandava a hashtag viciei, viciei, viciei. Um dia ela tomou uma atitude, entrou no curso. E ela continua aqui. Só que vocês não têm ideia do quanto a Paula fez de progressos nessa jornada. Né, Paula? Depois a Paula pode até contar. Então, bonjournalisa. Posso falar? O AI com o som de E, ele entra naquela questão de mudar de acordo com religiões? Sim, Valesca. Mas, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Français. Eu nunca falo français, tá? Bem fechadinho. Sempre é um pouco mais aberto. Français. Français. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar. Vocês já me mandaram hashtag dificuldade. Eu já dei umas respostas aqui pra vocês. E vamos continuar aqui. Então, ah, eu ia falar pra vocês como é o verbo ALER. Então, o verbo ALER, que significa ir em português. E é preciso conjugar ele no presente. E pra conjugar esse verbo no presente é... Eu tô rindo, tô rindo, tô tirando foto minha aqui na frente. E você voltará a praticar esporte, Liza? É... É reiki. Sim. Com toda certeza. Tô nessas férias fazendo esse pacto comigo mesmo e com vocês. Esporte, francês, cuidar da minha saúde. Porque esse ano, não sei se vocês me acompanharam, mas meu marido passou 15 dias no hospital no final do ano, de tanto trabalhar. Então, com certeza, saúde está nos nossos top promessas. Olá, Paula. C'est vrai, Liza. A Yves também. E Vandrade é outra. Ó, vamos lá. Vamos continuar. Tu va. Il va. A gente tem muita coisa hoje pra ver, tá? Então, vamos dar uma corridinha aqui. Il va, il va. Tá? On va também. Já falo que é cada uma dessas coisas. Nous allons. Vous allez. Ils vont. E elles vont. Ó, vou ler e eu quero que vocês repitam comigo. Je vais. Então, mais uma vez. Esse E é o E fechado. Je vais. Assim. Je vais. Je vais. Aí, tu. Esse U também é U do francês. Então, vou pôr a letra grande aqui de novo. Tu va. Tu va. Eu estou escrevendo aqui como eu diria em português. Como eu escreveria isso em português. Então, eu vou. Tu vais, né? Em português seria. E aí, aqui. Ele vai. Ela vai. A gente vai. Esse ON significa gente. E aí, eu vou pôr só o verbo aqui. Porque você vai pronunciar o sujeito. E o verbo sempre igual. Então, aqui é a mesma pronúncia do verbo anterior. Mesmo que eu escreva de uma forma diferente. Aqui. No zalon. No zalon. Por que que eu vou falar assim tudo junto? Porque eu vou fazer uma coisa que eu chamo de liaison. Que é quando eu grudo uma letra. Uma palavra que termina com um consoante. Ou uma palavra que começa com um vogal. Então, sonoramente, eu vou grudar as duas. Eu não vou falar no alon. Lembra que a gente não pronuncia o S no final das palavras? Aqui eu vou falar no zalon. Eu vou grudar a sonoridade. No zalon. Aí, aqui fica. Vus alé. Vus alé. Vus alé. Vus alé. Tá? Também grudei. Também fiz a liaison aqui, ó. E aí, o último. Il von. El von. Então, também, eu não vou colocar o il ou el. Mas lembra que eu não falo o S aqui, tá? Ele não tem som. E aí, aqui. Il von. El von. Ou pode só assim. Vom. Vom. D'accord? Vom. Massa. Ah, me disseram que o Leroy Medlin se pronuncia Leroy Merlin. Na verdade, você fala assim, ó. Sua palavra é Leroy Merlin. Leroy Merlin. Vou entrar no seu curso. Estou assistindo todos os dias. Que massa, Eric. Fico muito feliz. E aí, é melhor ainda que você vai poder me cobrar diretamente pra Elisa e o esporte. Todos os dias você vai poder me cobrar, Eric. Eu vou adorar. Eu adoro ser cobrada. Bom, então, vamos lá. Aqui a gente já tem o nosso verbo a ler. Escreve aí no seu caderno. Tanto a pronúncia quanto... Deixa eu pôr assim, ó. Pra ficar melhor, né? Pra gente entender. Tanto a pronúncia quanto como eu escrevo de fato esse verbo. E aí, é só vocês complementarem com o verbo que vocês quiserem no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? São aqueles verbos que terminam por um R. Por que R? Porque eu não conjuguei o verbo ainda. Então, seria, em português, pensar, correr. Vamos pegar aí promessas de ano novo. Manda aí quais são as suas promessas de ano novo pra eu fazer as frases aqui. Aprender, viajar, comer bem. Enfim, você pode criar o verbo que você quiser. Por exemplo, a Indri Usaya mandou. Nós iremos aprender o francês. E aí, Indri Usaya, é muito legal. Você já mandou o outro futuro que a gente vai ver. Quando você fala nós iremos aprender, esse iremos tá no futuro simples. E a gente já vai ver o futuro simples, que é o futur simple em francês. Aqui, a gente tá falando de futuro próximo. Então, é, nós vamos aprender francês. Agora, olha só, presta atenção em português. Se eu falo, nós vamos aprender francês, ou nós iremos aprender francês, você percebe que quando eu falo, nós vamos aprender francês, é mais concreto? Ou seja, que é mais certo de que aquilo vai acontecer de fato? Então, espero que vocês tenham percebido isso. Me fala aqui, percebi, se você percebeu isso que eu tô falando. Porque a gente vai, justamente agora, ver o outro futuro que a Indri Usaya tava propondo, que é o segundo futuro, que eu vou chamar de futur simple. Futuresum. Ele tem esse nome. Vocês provavelmente vão achar ele mais esquisito, mas ele não é mais esquisito. Ele é super simples de conjugar. Como que a gente conjuga? O futur simple, cuidado, Patzibis Creek, não tem E no final de futur, tá? Future só com até o R. O futur simple, a gente conjuga da seguinte forma. Suger mais Suger plus Verbo conjugué ou futur simple. Então, é um verbo só. Não é um tempo composto, como o tempo anterior, em que a gente colocava dois verbos. Aqui, vou usar um verbo só, que é de fato o verbo que eu quero conjugar. Como que eu vou conjugar esse verbo? Eu tenho que decorar... Ai, gente, desculpa, eu tô batendo na mesa, vocês estão balançando. Eu tenho que decorar como são as terminações do verbo. E aí, ele é extremamente simples, porque pra grande maioria dos verbos, eu preciso apenas copiar o verbo no infinitivo. Então, eu vou pôr assim, ó, verbo à l'infinitif. infinitivo, infinitivo, tô com dificuldade nessa palavra. Mais terminações. O que seria essas terminações? A gente vai ver agora. Então, pra je, a terminação vai ser a i. Deixa eu pôr em pequeno pra ficar claro que é um i. Pra tu, a terminação vai ser a s. Pra il, el e um, a terminação vai ser a. Pra nu, opa. Pra nu, a terminação vai ser o ns. Pra vu vai ser ez. E pra il ou el, né, eles ou elas, vai ser o nt. Então, se vocês olharem, por exemplo, essas duas aqui são idênticas ao presente. Pra quem não lembra disso, dá uma olhada lá na minha playlist, verbos do primeiro grupo no presente, que a gente já tem essa aula lá gravada no YouTube. Se você tá assistindo aqui pelo Instagram, passa a comentar no meu YouTube e ativa o sininho também pra você ser notificado quando vai ter novas aulas. Tá, gente? Então, vamos lá. Essas são as terminações. Então, é isso aqui, ó. Tá? Deixa eu pôr assim. Terminézão. Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar o verbo no infinitivo e eu vou colar, junto com o verbo, essas terminaçõezinhas aqui. Que a gente viu. Deixa eu pôr elas assim, pra ficar claro que é isso. E vai anotando aí no seu caderno. Porque, como a gente falou, hoje no começo da aula, o futuro, não é no futuro. O futuro é agora, né? O futuro é o que a gente vai fazer agora. Que nem a Suzana Pleta. É Suzana, né? Espero que a Suzana esteja aí ainda. Espero que seja Suzana o nome dela, que eu acabei não anotando. Que falou pra gente que o projeto dela é em 2024 participar das Paralimpíadas. Então, de fato, é agora que ela tem que começar. E ela vai dominar o francês muito bem, com certeza. Então, vamos lá com um exemplo? Eu vou começar com os exemplos mais simples, que são os verbos em ER. Aqueles verbos que terminam em ER, que a gente falou que são os do primeiro grupo. Famier, Routin. Que são os verbos mais estáveis. A maioria dos verbos em francês são deste grupo. E eu quero que vocês me mandem um exemplo de verbo em ER. Quem me manda aí? De alguma coisa que você queira realizar esse ano? É Suzana. Suzana. É massa, Suzana. Estou feliz que você esteja aqui. Estou esperando alguém me mandar um verbo em ER para eu poder conjugar aqui para vocês verem como funciona. Eu acho que meu áudio deve estar chegando meio atrasado. Por aí. Porque ninguém está me respondendo. Acho que vocês estão dormindo. Vou pegar o verbo voyager. Parler. Vamos pegar o parler? Parler no francês. Então, se o seu projeto é parler, parler francês, é falar francês, então vamos lá. O que você vai fazer? É que você vai copiar os sujeitos. Je, tu, il, ou el, ou un, no, vous, il, ou el. Copiei os sujeitos. Aí eu vou pegar o verbo que eu quiser conjugar em ER. Pode ser verbo em ER, pode ser verbo em IR também, tá? E aí eu vou simplesmente copiar o verbo. Parler. E aí eu vou fazer assim, um copy paste para ficar mais fácil, tá? Copy paste. Copy paste. Opa. Copy paste. Copy paste. Copy paste. Copy paste. Copiei aqui o verbo no infinitivo mesmo, do jeitinho que ele está. E aí eu vou pegar e copiar essas termines on no final deles. Então, ó, só que é junto, tá? Na mesma palavrinha aqui, é só o final que eu vou colocar. Deixa eu pôr assim, que para mim vai ser mais fácil. Então, eu já vou ler para vocês como vai ficar isso aqui. Epa. E aí, tá? anotar. Ó, então agora eu vou ler para vocês. Então, viram como é simples? Eu preciso só saber o verbo no infinitivo, copiei o verbo no infinitivo e copiei as termines on. E aí vai ficar, je parlerai. Repete aí comigo. Je parlerai. Par-le-ré. Aqui eu anotei para vocês como seria a pronúncia em português, lembrando que quando a letra é grande, quando eu coloquei maiúscula, é simplesmente as letras como elas são em francês, porque ela tem uma diferença na sonoridade do francês e do português. Vamos repetir até aí? Então, repete aí comigo. Gente, peraí. Vou até fazer uma pausa. Porque eu sei que tem alguém aí que não repetiu. E aí, para você que não repetiu, cara, o que você está fazendo nessa aula 11h30 da manhã, dia 1º de janeiro, e não está repetindo? Se você quer que o ano seja o ano definitivo do francês, não adianta assistir sem prestar atenção ou assistir, puta que, só para bisbilhotar. Não, cara, é para você ativar o seu francês, cara, né? Mas eu sou paulista mesmo, pode ser mulher também. Então, é para você ativar o seu francês. Não perde a oportunidade de realmente falar. E se você deixar e não falar, cara, eu estou perdendo o meu tempo, você está perdendo o seu tempo e, principalmente, o futuro vai continuar sendo no futuro. Você ficar pensando, eu vou falar francês um dia e não tomar atitude, e a gente vai falar sobre tomar atitude hoje ainda, você não tomar atitude de simplesmente repetir aqui, você vai estar simplesmente perdendo o seu tempo. Então, vamos embora, tá claro? Então, vou lá, recomeçar, e eu quero que vocês repitam todos comigo. Quem estiver repetindo, manda aqui repetindo para eu saber se vocês estão me acompanhando. Olha lá. Eu parlerai. Eu parlerai. Tu parleras. Il parlerá. Feminino. Elle parlerá. E, no plural, a gente, on parlerá. Tá vendo que tu parleras, il parlerá, elle parlerá, on parlerá, o som do verbo é exatamente idêntico, apesar de eu escrever diferente. Só letra devagar. Eu tô falando, eu não preciso só letrar, Prisciane, porque ele tá escrito aqui. Ah, acho que é pra você repetir, né? Então, vou falar mais uma vez devagar aqui pra Prisciane. Je parlerai. Repete, fazendo essas pausas nas sílabas. Je parlerai. Abre esse som. Segunda pessoa. Tu parlerá. Il parlerá. Vou falar mais uma vez se você falar comigo. Il parlerá. Elle parlerá. Elle parlerá. On parlerá. On parlerá. E aí, o último? O último não, né? O plural agora. Nous parlerons. Nous parlerons. Nous parlerons. Repete aí comigo também. Nous parlerons. Nous parlerons. Depois. Vous parleré. Presta atenção. Não é mais ré. É ré. É ré agora. Porque é zé no final da palavra vai me fazer o som é. Tipo, é lisa. E não é. Tá? Não é tão aberto. Eu vou repetir aqui, ó. Vous parleré. Vous parleré. E o último. E o último? Il parleron. Il parleron. Il parleron. Il parleron. Elle parleron. Elle parleron. Ai, eu já falei. Eu ia falar mais algum, mas não tem mais nenhum. Então, gente, o que tem de característico no som do futuro simples, que é o que a gente está vendo? Se você observar bem, é a letra R. Então, vamos por aqui, ó, som, característico, é o R. Sempre tem a sonoridade do R. Eu estou vendo umas perguntas aí, Vivi, eu já respondo a sua pergunta, entre o futuro santo do imperativo e o presente do condicionário. Na verdade, você quer dizer se tem alguma diferença aqui com o condicional. Je parlerai, si je parlerai, não tem diferença, d'acord? Tem diferença na escrita, d'acord? Mas na sonoridade, em alguns verbos, não tem. A Camila lembrou aqui do verbo aller, o verbo aller é irregular. Então, no verbo aller tem uma diferença, mas nos verbos regulares não vai ter sonoramente, d'acord? Então, mas deixa eu voltar aqui, porque isso já é bem mais avançado, vou pular, vou voltar aqui um pouquinho. Então, gente, o som característico é o som do R, tá? Vocês estão me mandando vários outros verbos, aimer, étudier, a gente poderia pegar o verbo estudar. Je tu dirai, ó, não pode esquecer o E, tá? Deixa eu pôr aqui, ó. Je tu dirai, aí. Então, é a mesma coisa, coloquei o verbo até o E, o ER, e pus a terminação. Je tu dirai, tu etudiora, il etudiora, nos etudioram, vous etudiora, ils etudioram, tá? Aqui eu falei rápido, mas é só pra vocês perceberem como é a mesma regra. Verbozinho, ER, verbozinho, IR, deixa eu pôr aqui um. Eu vou pôr o verbo correr, pra quem fez uma promessa de ano novo, de uma vida mais saudável. Então, esse é um verbo em IR, que é do deuxième grupo, segundo grupo, que aí é a mesma coisa. Fica esquisito, gente, mas é je tu dirai, epa, não é não, esse aqui não. Deixa eu pegar o outro, je sortir, sortir, eu vou sair mais. Je sortirai, tu sortirai, il sortira, elle sortira, on sortira, nous sortirons, vous sortirez, ils sortiront, e elles sortiront, tá bom? Ó, galera, é, tipo, como soa diferente de um, Diego, eu não vi o começo. Elisa percebe que o som de O, em algumas palavras, soa mais aberto que em outras. Sim, depende da letra que vem depois, Diego, muito boa a sua percepção. Camila já pôs aí algumas, massa. Elisa, se eu não pronuncio o R bastante arranhado, os franceses vão entender? Vão, Pri, mas você vai ver que você vai sentir a necessidade de pronunciar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nos países africanos, onde se fala francês, o R não é arranhado. Eles falam, parleré, eu nem sei falar do jeito que eles falam. Mas eles fazem um R mais parecido com o português, tá bom? Je chantorai, je chantorai, je chantorai. Só lembra, Maria Varela, que o je não tem S no final. Je chantorai sem o S. Je chantorai, 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 je chantorai. Mesma coisa. O que eu faço com os verbos que terminam por R, E, na outra ordem? Seriam verbos do terceiro grupo, né? No terceiro grupo a gente tem os verbos irregulares. Verbos diferentes, cada um de um jeito. E aí, a gente vai fazer o quê? Quando um verbo termina por R, E, eu vou tirar o E, e eu vou colocar a mesma terminaison, só que sem o E. Vamos ver um exemplo? Comprendre, entender. Comprendre. Então, eu vou pegar aqui, tirei isso aqui. Isso aqui é o que vai desaparecer. E aí, vai ficar a mesma coisa. Je comprendrai, tu comprendras, il comprendra, nous comprendrons, vous comprendrez, il... Eu só pus o ir, gente, mas vamos pôr as mulheres aqui, né? Elle comprendra, il comprendron, elle comprendron. Tá? Então, mesma coisa, a única diferença foi que eu tirei a letra E pra poder complementar com essas pessoas todas. D'accord? Maravilha. Minha gente, agora vocês devem estar se perguntando, mas quelle est la différence, qual é a diferença entre os dois futuros que a gente viu hoje? Porque hoje foi muita coisa. A gente viu o future push, que é aquele construído com o verbo alheio. Se você tá assistindo a gravação, ou se você entrou aqui no meio dessa aula, vai assistir depois a gravação do começo, pra você pegar a explicação desse aqui. Então, se a gente conjugar com esses dois verbos, o verbo alheio mais o verbo que você quer conjugar no infinitivo, é um futuro mais certo, porque ele é um futuro imediato. Então, eu tenho certeza que isso vai acontecer daqui a pouquinho. Se a gente usa esse outro futuro, o future simple, é um futuro um pouco menos certo e mais distante no futuro. Minha gente, un gros bisou. E a gente vai se ver amanhã, porque amanhã é dia 2 de janeiro e é dia de francês. Minha gente, un gros bisou e a bientot. Tchau, tchau.